Jogue para ganhar, mas também se divirta! Buddy Shot é um jogo de golfe, cara, onde você pode ganhar uma grana e vai se divertir, eu tenho certeza. Então deixa aquele like e let's bora pra mais um vídeo. Buddy Shot é o novo jogo da Meta Bora que promete muitos prêmios e muita diversão. E pra lançar bem o game tem o Bora Cup. Essa competição é por tempo limitado e os melhores jogadores recebem prêmios especiais, até mesmo se você não ganhar o campeonato. A duração de cada evento pode variar, portanto verifique os anúncios oficiais pra você não perder nenhum evento que você pretende participar. Os jogadores vão se enfrentar em partidas contra o tempo pra ver quem marca mais ponto em menos tempo. Suba de nível, atualize, anexe itens e habilidades aos seus personagens para ter mais chances de ganhar. Jogue o World Tour até chegar no nível 4. Se você não levar o primeiro lugar, não fica chateado. Vai ganhar quem tiver em primeiro ou em 1.234 na posição do ranking. Então bora jogar Buddy Shot, se divertir e ainda faturar uma grana. Beleza meus brothers, agora olha que legal. A copa está aberta, com prêmio aqui, já tá avisando, já tá avisando. Vai estar aqui do lado do modo extreme, ó, pré-open cup. Então é aqui que você vai jogar pra tá ganhando, aí se qualificando e tudo mais. Eu vou pra minha primeira partida. Tem um round aqui, ó, tem que esperar. Lembrando, galera, que é do primeiro ao milésimo e pouco que ganha. Bom, pode ser nossa primeira vitória no campeonato. Olha esse daí que bonitinho, cara. Olha o NFT, tudo arrumadinho. O cara se preparou, se preparou pro campeonato, ó. Level 30, com o personagem já boladinho, boladinho. Botou um efeito na bola ali, ó. O negócio saiu até rodopiando ali, vai até a curva ali da... A gente não viu. Ok, vamos lá. Agora o jogador Johnny se prepara para dar a sua tacada. Ele mexe, ó, ó, o vento. O vento está a seu favor, a bola vai ser uma bola corrida. Vamos preparar aqui, fingir que a gente sabe jogar, botar um efeito, né? Falar, estou botando um efeito na minha bola. Atenção, a força. E a bola corre livremente para o buraquinho. Essa segunda tacada é uma tacada muito importante, porque é aquela tacada que pode decidir a partida. Tem que ficar muito próximo ou conseguir fazer o buraquinho. Olha, ele sentou uma mamona ali com o seu NFT, hein? O cara lembrou, o cara está cheio dos NFT, mano. Eu estou no free to play total aqui. Meteu ele um mamonão ali, ó. Ih, rapaz, uma bela tacada. Clicou, a gente tem que fazer uma tacada aqui de mestre agora, hein? Ok. Vamos. Fum! Parou, parou. Não, mano. O vento, esqueci do vento. Ai, meu Deus. Erra, cara. Erra. Erra. Agora ele se prepara. Cara, tacada de campeonato. Eu fico sob pressão. Eu fico tenso. Great shot. Perfect approach. Qual? Perfect shot. Cuba! Está lá! Caraca! Muito bom, cara! Não tem choro, não tem vela! Ai, danado! Ó, tocou o sininho, é o quê? É copa! Tocou o sininho, é o quê? É copa! É copa! Eu tenho 15 pontos, então vocês têm que ver a pontuação aqui, tá? Eu estou no ranking 580, então vamos ver aqui o rewards. Se a copa terminasse agora, estou em 500 e pouco, eu ia ganhar 2 dólares. Olha lá, os últimos vão dividir 175, bora. Tem que ver isso direitinho aqui, hein, mano? Tem que ver direitinho, hein? Vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor do site. O site está muito legal e tem o Bora Cup. Aí você pensa, ah, cara, eu não vou conseguir. Consegue, cara. Consegue porque não vai dar só para o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, não. Vai dar para muita gente aqui premiação. Então você não pode ficar de fora, o link está na descrição para você fazer o download. Pega lá o Tier 4 para você poder participar da Copa. Senão você não consegue participar da Copa valendo a premiação. Tem que ficar bem qualificado no negócio. E outra coisa, detalhe, você vai ganhar em token esse valor. Se o token valorizar, o prêmio pode ser muito maior. Aqui no site fala um pouquinho do jogo para você coletar os pecinhas lá do quebra-cabeça para formar seus personagens que você vai colecionar. Cara, isso aqui é muito legal. Os campeonatos que você vai participar jogando. O modo extremo. Esse modo aqui, como diz, é extremo. Todo mundo vai tacar ao mesmo tempo. E quem fizer o menor tempo e menos tacadas para fazer o buraco, ganha e ganha gold. E esse gold você vai trocar pelo Bora Token. E o que é o token? Como é que funciona? O sistema do jogo é bem simples, cara. Você vai jogar o modo extremo, vai ganhar o gold. Esse gold você vai trocar por Burry Token. E esse Burry Token você vai trocar por Bora Token. Esse Bora Token você troca em qualquer exchange por USDT, pelo que você quiser. Recomendo a CoinEx. O link vai estar na descrição. Você pega, faz o exchange lá, manda o USDT, transfere sua grana. É show de bola. Você tem duas maneiras de ganhar gold. Jogando o modo extremo, ou modo extreme. Ou treinando, estacando o teu personagem lá enquanto você vai dormir. Ah, eu vou dormir. Coloca o teu bonequinho lá, treinando, para melhorar o teu boneco, melhorar o teu personagem. E para você ganhar o goldzinho também, né? Ganhar um pouquinho de gold sempre é bom. E aqui fala dos NFTs que tem, cara, uns bichinhos muito bonitinhos, cara. O jogo é engraçado. E o jogo, assim, né? Porque é fofinho. E o jogo realmente é divertido. Não é papo. O jogo é divertido. É de graça, mano. Baixa o jogo e começa a jogar. E é o que eu falo e vou falar nesse vídeo. Cara, não entra só com o pensamento de ganhar dinheiro. Entra com o pensamento de se divertir. O dinheiro é consequência. Porque o jogo é legal. O modo aqui, Couturing Club, né? O Membership, NFT Perks. Como é que funciona? Você vai comprar um campo e tudo que for jogado, todas as recompensas desse campo, você ganha 10%. Olha que chique. Eu sou dono do Couturing Club? É do caramba, né? CC deve ser de Couturing Club, né, galera? E o Couturing Club pode ser adquirido pelo Bora Market ou Open Shia. Mas, como sempre, aqui a sua opinião que vale pra mim. Quero saber de você. Gostou do jogo? Vai jogar? O que você achou aí? Eu vou jogar mais um pouquinho. Se vocês derem bastante like nesse vídeo, mano, eu vou fazer um review desse jogo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Quem entrar em contato comigo tem o e-mail. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou. E aí